Bom dia pessoal, nem finalizei o vídeo de ontem, mas estava bem corrido e a gente estava muito, muito cansado então a gente só terminou de jantar mesmo e fomos dormir, que a gente não estava aguentando a gente estava dormindo em pé praticamente mas ontem foi só mesmo para descansar, conhecer a praia, o Felipe molhar o pezinho e é isso que vocês viram, o vídeo ficou bem picoteado de novo mas não tinha como, estava muito vento e eu com o Felipe, para vocês terem uma ideia eu estava na praia e tive que cobrir o Felipe com o cobertor porque estava vento demais e ele não é acostumado mas foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do primeiro dia nosso aí na praia é o segundo dia de praia, nós estamos aqui na praia da Enseado de Bertioga e gente, está um pouquinho de vento, então eu não sei não como é que vai ficar o áudio eu acho que vou ter que colocar a musiquinha de fundo para vocês não ficarem escutando barulhão de vento o Felipe está aqui já, todo preparado, agora vamos ver o que a gente faz acho que hoje nós vamos aqui nessa praia e depois nós vamos dar uma passadinha no Porto acho que é Porto, não sei como é que é o nome daqui gente mas eu vou filmar o máximo que eu puder para vocês, tá? então beijinho e acompanhem aí o nosso dia, tchau 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 Não, estou filmando Foi na cara dele, você jogou água na cara dele Olha lá, tem água na cara dele A dele, né, Renaninha? Felipe Oi, meu amor Ai, que gostoso Mamãe Está tudo molhado já Vai, Sofia Vai lá Olha lá Olha lá Olha lá, senhor Cuidado Ele fica esperando Mãe, começa aqui, mãe Mãe, pode ir na casa do Pedro hoje? Vamos lá, vamos aprontar Vamos jogar bola, Felipe Ih Oh, ti, mãe Eu vou mandar já Ai, pessoal, está muito vento Vamos ver se vocês me escutam, tá? Nós estamos aqui dando uma passeadinha Pela orla da praia E eu falei errado, gente Não é Porto E sim Forte O Forte Depois eu mostro pra vocês Nós estamos muito vendo O áudio é comigo Sofia Tchau 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 Aqui parece que tem um museu Nós vamos entrar ali depois E tem índios também Vamos ver Vamos ver se a gente acha algum índio Aqui não tem Olha que legal, gente Muito legal Vamos entrar lá? Ai meu Deus, estou descalço Estou doendo meu pé nessas pedras Ai pessoal, é muito lindo aqui Só que eu não vou explorar agora Porque eu estou sem chinelo E nós vamos entrar no museu que tem ali Não pudemos entrar porque já está sem roupa Tem que estar de camiseta E tudo mais Então nós vamos embora O Felipe ficou com a minha sogra lá na praia E aí depois nós vamos voltar Com mais tempo para dar uma olhada Porque é muito bonito aqui E o vento me pergunte Mas vamos lá O que é isso? Você vai brincar aí, Sofia? Você vai brincar aí? Ou você vai lá na baleia? Vai lá na baleia. Ah, você vai lá na baleia? Então tá bom. Vamos lá então. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá brava? Eu falei que eu vou falar, mãe. Hã? Eu falei que eu vou falar. Por quê? Você tá brava? Não, eu vou falar. Você foi lá na baleia? Mãe, ele enganou a baleia. O que aconteceu com a baleia? Até que foi legal também. Não tinha problema, eu ia saber. Bem, Pedro, vem. Leva o Felipe junto, leva. Eu vou no trenzinho, papai. Hã? 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 Tchau mamãe. Ah, Sofia. Oi nené. Oi nené. Tchau. Obrigado.